Olá, meus amigos e minhas amigas do carro da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês essa X-Sario Picasso GLX 1.6 16 válvulas flex, veículo do ano de 2008 Ela tá muito bonita, muito bem conservada Com manual de chave reserva O ar é 15 com perfil do pneu 185-65 Rodas de liga leve Vou mostrar pra vocês a parte interna Ela possui bancos em couro Direção hidráulica Airbags duplos Vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos Ar-condicionado, desembaçador traseiro, ar-quente CD player com MP3, com entrada auxiliar Câmbio de 5 velocidades Esse é o painel dela, acende na luz verde Ela tá muito bonita mesmo Muito bem conservado, novíssimo Veículo ideal pra você que tá buscando um veículo que ofereça conforto pra família Um excelente espaço interno Com certeza a X-Sario Picasso vai te atender muito bem Ela possui vidros elétricos também nos bancos traseiros Possui três encostos de cabeça além de cinto de três pontas Proporcionando maior segurança aos passageiros de trás Aqui a gente pode montar uma espécie de apoio Para as crianças Veículo com excelente espaço interno Vou mostrar pra vocês o porta-malas Que é outro ponto forte da X-Sara Ele é bem amplo, bem espaçoso mesmo Os bancos são rebatíveis Onde você pode ter um maior espaço no porta-malas Versão com brake light E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem lauda de vistoria cautelar Isso garante que você tá comprando veículo de qualidade Isenta de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Nossa loja fica localizada aqui na rua Carna Florença, número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é www.vocedecarro.com Que tal conhecer o Direct? Uma nova modalidade de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de vender seu veículo? É só assistir o vídeo, o link tá na parte de cima da tela Que tal acompanhar todos os nossos veículos? Assistindo o vídeo de todos os veículos que entra aqui na loja? É só se inscrever no nosso canal Clicando no link na parte de baixo do vídeo Essa é a classificar os negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja, vem!